Analisando uma curva de PAM. A linha arterial permite que a onda de pressão dentro da artéria seja levada até o transdutor. De lá, ela é direcionada até o monitor, gerando essa curva vermelha aí na tela, a curva da PAM. A pressão arterial média nada mais é do que a integral da área sobre a curva dessa onda, e ela tem seis partes. Subida sistólica, pico de pressão sistólica, descida sistólica, incisura dicrótica, que é o fechamento da válvula órtica, a rampa diastólica e a pressão diastólica.